Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice, eu sou a Maria, e eu sou a Fran, e hoje nós vamos gravar E hoje a gente vai usar essa roleta, ela vai definir as cores que a gente vai usar no desafio, tá bom? Ela vai dar uma É, essa roleta aqui, cada um vai rodar três vezes e vai escolher a sua cor Se cair branco, a gente pode escolher qualquer cor Isso, porque o branco não dá pra colorir com o branco, então a pessoa tem direito a escolher a cor que quiser Vamos começar? Vamos! E o nosso desenho de hoje vai ser... Um unicórnio! Mostra o seu, Maria Um unicórnio super fofinho, comendo melancia Gente, foi eu que escolhi Ó, gente, quem perdeu o desafio, não posso falar, mas fique até o final do vídeo, porque vocês vão morrer de rir Vai tá muito legal E é claro que eu vou ganhar, e a Alice e a Maria vão perder Eu vou ganhar Então vamos nessa? Vamos! Quem vai ser a primeira a rodar a roleta? Eu! Então bora lá Roda aqui Roda ali Deixa eu ver a cor Laranja 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 A Maria vai rodar Fala da Maria Eu vou Ó, a Maria tá rodando Qual que caiu, Maria? Amarelo Amarelo Ai, gente, eu acabei tudo Agora é a minha vez Agora é a vez da Alice Vamos ver Vamos ver Tchan 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 Ai, laranja de novo Ah, a Alice tirou laranja de novo Vai, roda mais uma vez Ok Ai, meu Deus Meu Deus Vai ver que vai ter laranja de novo Alice Laranja de novo Laranja de novo Mais forte, Alice Gente, como que ela conseguiu tirar laranja três vezes? Ai, meu Deus E agora? A Maria vai ter laranja Mendy Mendy A gente fez laranja de novo Gente, eu sei Eu sei, Mendy Eu vou fazer a caixa, mas vamos ver Vai, Maria É a vez da Maria, hein, pessoal? Qual, qual cor será que ela vai tirar? Ai, meu Deus Ah, não Ela tirou uma cor boa Roxo Roxo Ah, Maria Você tirou roxo, Maria? Olha A Maria vai usar roxo Minha vez, hein, galera Vamos ver Vermelho Vermelho Gente, a Maria do novo novo é o amarelo, porque ali é duas cores É a vez da Alice, hein, galera O amarelo O amarelo O amarelo O amarelo O amarelo Azul 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 Eu queria azul Gente, eu não sei que eu vi a água da minha comia Alice tirou azul Gente, agora é a vez da Maria a Maria rodou fraquinho rosa vai você queria o rosa? a cara da Liz, gente, ela queria o rosa ó, agora é a minha última cor e eu tenho marrom e vermelho vamos lá ai gente, torce por mim para não tirar a freta não 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 gente gente, é bem rosa ai gente, é brincadeira eu tenho certeza que eu vou perder agora eu vou ganhar eu vou ganhar 1, 2, 3 e já gente, minha melancia vai ser de blueberry Maria você pegou uma cor ai, miga? sim mas o desafio não era de 3 cores? sim e por que você pegou mais uma? vou ver falei, eu sou café com leite a cara da tristeza de quem não tirou vermelho a cara de tristeza gente, olha eu tenho 3 tons de laranja de canetinha deixa eu mostrar olha gente, são 3 tonalidades de canetinha laranja diferente então a Liz teve uma ideia e eu acho que vai ficar super legal a gente fazer 3 tonalidades de canetinha laranja e eu vou perder quem será que vai ganhar? e o pior, gente que quem vai escolher o campeão dessa vez vai ser o papai e ele é puxa saco de uma pessoa aqui, gente olha, eu corto meu pescoço mas eu nem digo quem é é eu e a Maria, gente eu tenho certeza que mais uma vez eu vou perder eu tenho certeza e eu vou ter que pagar um livro gente, o meu unicórnio virou um unicórnio santa unida no final do vídeo vocês vão entender olha a bagunça que tá de canetinha aqui tchan 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 quem será que vai ganhar esse desafio de 3 cores eu, 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 eu 1, 2, 3, e... tchan 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 eu não estou no pavê direito deixa eu mostrar Olha, gente, que lindo que ficou o da Maria Agora O da Alice Deixa a mamãe mostrar pro pessoal Gente, ficou muito fofo Olha o chifre que ela fez Ela fez o chifre degradê Ficou muito legal, filha Olha o chifre da Maria Amarelo A melancia toda colorida Olha, mas ficou demais A Maria, como ela era café com leite Ela usou mais cores Mas o da Alice Foram só três cores Mas ela usou vários tons de azul E de laranja Olha, neguinha Arrasou Olha, neguinha E agora, gente Esse é o meu Esse é o meu Alguém tá dando risada? Não, não Olha que lindo o meu Alguém tá dando risada? Não, é Olha que lindo Não, não Parece que não usava o da safada O que, safada? Esse foi o meu desenho O nosso unicórnio Rock'n'Roll Ficou demais, né? Não Ficou demais, né, Maria? Não Não Papai, fala pra gente Quem foi a grande campeã Desse desafio Olha que lindo Olha o meu, papai Alice e Maria Clara E a mamãe vai pagar Mico De novo Eu perdi E agora Eu vou ter que pagar Mico Gente E o Mico é Imitando uma galinha Na casa inteira Vai, mamãe Vamos lá Galinha que bota o ovo Para, Alice Chega Não, é a casa inteira A tela fora Boa, fora? Não, Alice Ah, Leona que tava Maria, não vai fazer risada Ai, Alice Eu tô com vergonha Até onde eu tenho que ir? Até lá Na rua Não Aham Não tem que vergonha Aham 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 Ai, e tem gente Vem Alice Tem os vizinhos Vai Vem Aham 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 Chega Com o desafio concluído com sucesso e agora ela ainda tem direito a escolher uma coisa para fazer hoje quem ganhou a disputa e elas vieram no no partinho olha o pezão da Alice quer ver eu pegar o pezão dela gente elas ganharam um desafio além do parquinho ainda tem piquinho né bonitas beijinho no coração tchau tchau até os próximos vídeos tchau